Fala aí, caralho de volta! E nesse vídeo, pessoal, eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo de Minecraft. E seguinte, galera, no vídeo de hoje, mano, eu vou fazer uma coisa muito, mas muito legal, mano. Quem aí nunca pensou em sair voando apenas segurando um balão com as mãos, mano? Todo mundo já pensou em fazer isso uma vez na vida. E hoje eu vou fazer isso aqui no Minecraft. Então, antes de começar o vídeo, eu quero ver todos vocês clicando no gostei e se inscrevendo no canal nesse exato momento, beleza? Bom, vamos lá então, galera. É o seguinte, mano, vamos pular aqui. Basicamente, eu vou fazer um parkour e eu tenho esse pequeno balão nas minhas mãos. E esse balão, galera, é aquele balão com gás hélio que sai flutuando. Então, ele vai me fazer voar. Basicamente é isso. E eu tenho que usar esse balão pra conseguir sobreviver, mano, pra conseguir chegar até lá em cima. Olha o tamanho desse negócio. É muito gigantesco. Então, vamos lá. E toda vez que eu piso aqui nesse bloco de ouro, ele reseta o meu balão, porque o meu balão, ele tem um tempo, ele não é infinito. Então, vamos lá, ó. E... Não! 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 Mano, o meu balão estourou, galera. Olha só como é que ele ficou agora. Eu não posso mais voar, viu? Basicamente, é assim que acontece. Então, eu tenho que tomar muito cuidado. Tenho que planejar muito bem os meus voos. Então, ó. Vai, 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 ó. Ali embaixo, galera, como vocês podem ver, aqui tem um tempo, ó. Minha barra de experiência. Eu tenho, basicamente, 25. Não é nem segundo isso daqui, mano. Mas, tipo, eu tenho 25, ó. Vai, 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 ó. Beleza, já fui aqui. Eu teria que encontrar o próximo bloco de ouro. Talvez esteja aqui dentro, galera. Então, eu pulei e vai! Uou! Tá, eu vou tentar economizar o máximo possível que eu tiver aqui, galera. Vamos lá, o que tem... Que? Ok, galera. Tá. Bom, basicamente, eu fui trollado. O dono do mapa me trollou, galera. Mas, tudo bem, mano. Vamos lá, então. Eu ainda tenho 18 segundos de gás aqui no meu balão. E eu preciso ir pra onde? Eu não sei. Eu vou dar um mega pulo aqui, ó. Uou! Vai, 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 vai. O que eu tô fazendo aqui? Tá, eu tenho uns 6 segundos. E aonde que tá o próximo bloco de ouro, mano? Xiii! Deu ruim, galera. Galera, nossa, tá lá embaixo. Não vou conseguir nunca. Não! Não! Galera, eu caí, mano. Caraca! Eu fui trollado, galera. Eles me trollaram. Mas, tudo bem. Tudo bem. Não tem problema. Não tem problema. Só por quê? Porque eu sou esperto, mano, ó. Eu posso vir aqui. Galera, e esse mapa não tem checkpoint, mano. Esse mapa, tipo assim, ele não tem checkpoint. Basicamente é isso. Então, eu já que eu tô aqui, né, mano, ó. Vamos lá. Vai subindo, vai subindo, vai subindo. Não! Não tem como vir daqui. Nossa, eu tenho que passar por aqui, por tudo que eu tinha passado naquela hora. Meu Deus do céu, galera. Eu vou ter que fazer tudo de novo que eu tava fazendo, que eu tinha feito antes, mano. Então, vamos lá, ó. Vou subindo aqui. Vou subindo aqui. Aí é que eu consegui subir. Tá. Agora, eu tenho que pensar muito bem pra onde eu vou, mano. Porque eu acho que eu tenho... Olha, tem um outro balão, tem outro negócio de ouro lá. Pera. Vai, vindo pra cá. Vai, vindo pra cá. 5, 4, 2, 1. Vai, 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 vai. Ah, meu Deus, mano. É muito difícil. Depender de um balão. Esse balão, ele esvazia muito rápido. Pelo amor de Deus, galera. Tá ficando maluco. Opa, opa, opa. Agora eu peguei. Peguei mais um pouquinho aqui. Vai. Uh, vai, 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 vai. Eu consegui. Consegui, finalmente, mano. Eu consegui. Consegui encher meu balão de novo, tá? Sobe um pouquinho aqui. Eu vou tentar gastar o... Não! Ah, gastei muito, mano. Não era pra ter gastado tanto assim. Tá, deu 6 segundos agora. Vai. Ah, mano. No último. Olha só, velho. Não vou conseguir. Deu ruim, galera. Vou ter que voltar tudo de novo. Não. Ok, mano. Agora vai. Agora, agora eu tô sentindo. Ó, vamos lá. Por favor. Tomara que dê tudo certo. Ó, ó, ó. Foi. Beleza. Vamos com calma. Vamos com calma. Não vamos nos desesperar aqui. Prontinho. Prontinho. Agora vai. Consegui, mano. Consegui chegar aqui. Tá, e agora eu tenho que... Eita, agora eu tenho que ir pra onde? Agora eu tenho que ir pra lá, né? Se eu não me engano, eu tenho que ir pra lá. Então... Vamos lá, então. Vai, 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 vai. Sobe, sobe. Boa, galera. Isso daqui, mano, é o seguinte. Eu dou o mega pulo. Ah, tá. E eu tenho que ir pra ali depois. Tá, então vamos para o seguinte. Vai, ó. Mega pulo. Aí, vim pra cá. E agora, mano. Agora dá pra vir andando pra cá, ó. Ó, eita. Vai. Pula pra cá. Pula pra cá. Pula pra cá. E consegui chegar no próximo bloco de ouro. Agora eu tenho que fazer o quê? Tem uma árvore aqui. Essa árvore tá meio estranha. Deve... Será que tem alguma coisa aqui? Vamos ver se tem alguma coisa aqui, galera. Talvez tem alguma coisa secreta. Por aqui. Tá meio estranho. Ah, tem alguma coisa por aqui. Opa, tem uma placa. Ok. Isso aqui é muito estranho. E você definitivamente deve ir embora. Tá de sacanagem comigo, né? Você fez descer aqui à toa, mano. Não é possível que eu vim aqui à toa. Não é possível que eu vim... Eu acho que eu vim à toa. Bom. Mas, tudo bem. Vamos subir aqui então, que dá pra gente poder recuperar o tempo. Recuperei. Agora que eu recuperei aqui, eu tenho que... Ah, beleza. Beleza. Temos que subir aqui. Vai, 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 vai. Dez, seis, cinco, quatro, dois... Não dá! Não dá pra ir ali, galera. Daqui não dá pra ir ali. Eu tenho que fazer outra coisa, mano. Hum, tá bem suspeita essa árvore aqui, hein. Eu tô achando que essa árvore tá muito suspeita pro meu gosto. Tudo bem, mas eu acho que eu tenho que vir pra cá, mano. Eu acho que eu tenho, galera, que vir pra cá. E daqui eu tenho que ir pra lá, mano. Só que eu acho que agora eu gastei todo o meu gás. Mas vamos lá, vamos ver. Não! Foi por muito pouco, velho. Tá, é porque eu tinha que voltar sem usar o balão. Aquela hora eu usei o balão. Por isso que tem essas escalas aqui, mano. Ah, muito esperto. Uh, agora vai. Agora vai. E eu cheguei. Eu sou muito inteligente. Eu sou muito esperto. Agora eu vou ter que ir pra ali. Eu vou ter que ir pra ali. Beleza. E agora eu tenho que ir pra onde? Pra ali, será? Não sei. Ou pra ali? Talvez seja pra ali. Vai. Opa! Tá cheguei. Aham! Olha o que temos aqui. Recuperei todo o meu gás. E agora tem... Opa! Tem um buraco ali, mas tem um outro negócio ali. Bom, eu não sei pra onde eu tenho que ir. Sinceramente, eu não sei pra onde eu tenho que ir. Porém, porém, eu acho, né? Eu acho que é por ali. Eu acho que eu tenho que ir ali. Eu acho que lá é uma pegadinha. Eu acho que é uma trollagem aquele buraco na parede ali. Então, eu vou vir pra cá mesmo, tô nem aí. Então, olha que dê certo. Vai. Vai, 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 vai! Uou! Consegui chegar. Consegui. Achei que ia ser mais difícil. Eita! Calma. Vai, vai. Cheguei! E agora não é possível que eu não tenha nenhum bloco de ouro aqui. Ah, tem sim! Eu cheguei na nuvem, mano. Olha, tô no próximo nível já. Já consegui chegar no próximo nível. E agora, aparentemente, eu tenho que ir pra este lado aqui. Então, é pra cá que eu vou, né? Vai, vai. Subi. Cheguei. Vai. Cheguei também aqui. Ai, ai, ai. Tá acabando o meu gás, hein? Tá acabando o meu gás. Aqui eu não vou nem gastar gás, ó. Aqui eu não vou gastar gás, só que eu tô com nove. Tô com nove de gás, mano. Uh! Cheguei. Aqui. Tem um bloco de ouro aqui. Vai. É agora! Uou! Mano, na hora exata eu consegui, velho. Eu consegui na hora, no momento exato. Bom, agora, mano. Eu tenho que ir pra onde? Eu tenho que ir... Meu Deus. Tá. Esse mapa é muito gigante, velho. Eu só não quero perder. Porque se eu perder, não tem check-point, eu vou ter que voltar tudinho. Será que é lá pra aquele outro lado? Não é possível, mano. É muito longe aquilo. Eu acho que eu não consigo. Vocês acham que eu consigo atravessar com esse tempo que eu tenho aqui? Vocês acham que eu consigo atravessar, galera? Mano, a minha vida depende de um balão. Vocês estão entendendo? A minha vida, galera, ela tá dependendo de um balão. Tomara que seja pra ali, mano. Tomara mesmo. Tudo bem. Vamos dar pra esse pulo, então. Vai, 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 vai. Pulei, pulei, pulei. Tá, vamos lá. Vamos descendo. Não. Vai, vai, vai. Ah, meu balão. Acabou o cais. Tomara que eu consiga pular. Uh, meu Deus. No momento, eu pensei que eu fosse passar direto. Não passo direto, não. Não passo direto, não. Opa. Consegui. Tô aqui, tô vivo. Vai. Ai, ai, galera. Tomara que eu consiga chegar, mano. Tomara que eu consiga chegar ali em paz. Tá, cheguei aqui. Mas e agora? Ah. É. Não tem. Dei um bloco de ouro por aqui, mano. Já era. O bloco de ouro tá ali. Mas não tem como chegar ali. Meu Deus, galera. Deu ruim. Deu ruim pra mim. Ok. Vamos tentar de novo. Vai. Pulei, pulei. Pulei, 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 pulei. Pulei, pulei. Beleza, 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 beleza. Vai lá, vai lá, vai lá. Mano, consegui. Eu tenho dois segundos. Eu tenho dois segundos. Eu tenho dois segundos de balão, mano. Eu acho que não vai ser suficiente, mas vamos tentar aqui. Mano, esse mapa é muito difícil, velho. Um balão. Nunca pensei que eu fosse odiar tanto um balão na minha vida. O quê? Tá. Eu tenho que conseguir chegar lá com dois segundos, mano. Vai, 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 vai. Galera, eu não consegui, velho, não. Eu tenho que voltar tudo de novo. Bom, é o seguinte, galera. Se vocês gostaram desse mapa, acharam divertido e querem que eu continue tentando chegar até o final usando esse balão, deixa o gostei no vídeo. Se inscreve no meu canal. Lembrando que tem vídeo novo todo dia aqui no meu canal, uma hora da tarde. Então, todo dia entra aqui uma da tarde, beleza. É isso aí, até o próximo vídeo e tchau.